Fala, bubilhinhos! Tudo bom com vocês? Ah, professora bonitinha, se for pra descomplicar tua vida, eu apareço por aqui, porque vai complicar, né, gente? Já tem muita gente fazendo isso. Então, bora lá descomplicar e facilitar pra tu. Mas primeiro, já senta o dedo nesse like, já se inscreva nesse canal e compartilha esse vídeo com seus amigos em todos os grupos. Pra quê? Pra que eles tenham acesso também a essa sensualidade de pessoa e pessoa essa que acerta o tema da redação do Enem há seis anos, hein? Então, não estamos aqui a passeio, não estamos de brincadeira. Pra quem não assistiu ainda a nossa aula completa sobre os possíveis temas, eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo, assim como o material de apoio. Sim, você pode baixar gratuitamente o material de apoio de possíveis temas também. Então, o que eu tô fazendo? Eu estou pegando essa aula, que é uma aula longa. Se você quiser assistir de uma vez só, tá disponível, pode assistir. Mas eu estou dividindo ela em macrotemas e microtemas. Você vai acompanhar agora um desses macrotemas e quais são os microtemas dentro dele que eu tenho ali as minhas apostas para esse ano, beleza? Tanto para Enem quanto para vestibular. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, de acessar. Quer assistir o vídeo completo de uma vez só? Tá aqui embaixo, pode acessar também, beleza? Então, assista agora essa aula e a gente se encontra no finalzinho pra bater um papo sobre o que você achou. Os dilemas e desafios da saúde no Brasil. Sim, existem diversos microtemas que nós trabalharemos dentro da questão de saúde que são assuntos que se não caírem como tema especificamente, você poderá usar como um tipo de argumentação, né? Utilizar os dados e argumentar sobre isso também durante a prova, beleza? O primeiro que a gente coloca aqui pra vocês é vacinação, o retorno de doenças erradicadas. Daniel, conte-me mais. Então, né? A questão da vacinação, ela tem sido bastante polêmica desde 1998, quando surge o movimento anti-vacinação, que é um movimento chamado anti-vax, né? Esse movimento basicamente era um grupo de pessoas que agitavam que a vacinação faria mal pra pessoa que seria vacinada, né? Olha que coisa maluca. E mesmo assim, muitas pessoas aderiram e nos últimos anos, com o WhatsApp e as redes sociais e tudo isso, muitas correntes mentirosas noticiam, entre aspas, de que existem riscos em se vacinar. Famílias que estão desinformadas sobre isso acabam não vacinando os filhos. E aí nós temos aí um aumento dos casos de doenças que já tinham desaparecido, como o sarampo, né? São Paulo, em 2019, estão passando por um aumento do sarampo, rubéola e cachumba, por exemplo, né? Então, a questão da saúde é uma questão complexa, mas é impressionante como coisas que nós já tínhamos superado, teoricamente, por exemplo, doenças como essas, que já tem vacinas, voltem, né? Devido a uma outra questão, que é o mau uso do WhatsApp, das redes sociais, uso de fake news. E uma informação que eles podem usar caso caia algo dentro dessa questão de vacinação é referente àquele médico que fez isso em 98, certo? Sim, a partir de 98 foi publicado um artigo. Olha só, isso daí é repertório, tá? Repertório que você pode usar. Pelo médico britânico Andrew Wakefield. E esse artigo deu origem a esse grupo que é o movimento anti-vax, né? Que é o movimento de vacina. Claro que o artigo foi refutado, se mostrou que não tinha nada científico naquilo, só que era tarde demais. Nos últimos anos, a ideia voltou e o WhatsApp e as pessoas compartilhando notícias de que é perigoso se vacinar. Por favor, não faça isso. Por favor. Então, a vacinação e a questão do retorno das doenças que já estavam erradicadas e a gente já pega um gancho, um outro possível tema, que é a relação de controle de epidemias. E isso também é uma questão de saúde pública, gente. Sim. A gente tem visto nos últimos anos um aumento nos casos de febre amarela e principalmente de dengue, zika e chikungunya, que tem a ver com o vetor Aedes aegypti. E a falta de políticas públicas, principalmente em regiões do interior do Brasil, tem feito um aumento dessas doenças e o avanço delas causando vários problemas. Existem indicativos de que a chikungunya no Nordeste está associada à microcefalia, por exemplo. Então, nós temos no Brasil hoje uma grande questão de como lidar com o aumento dessas pandemias, de epidemias ou de surtos, principalmente no verão, dessas doenças. A gente está vendo uma chart que está aparecendo para vocês que mostra justamente o mapa da Dengue e o musiquitinho falando, é, esse é o meu mapa, porque a Dengue está territorializada por todo o Brasil já. Perfeito. Certo? Percebam que nós estamos dando panoramas sobre isso. Por quê? Porque nós fizemos um material completinho para você, tá bom? Então, pegue algumas informações que eu estou passando. Vá fundo, pesquise cada um desses temas. E pesquise, exatamente. Principalmente, pesquise os temas que você acha que tem mais chance de cair. E nós estamos falando aqui de uma forma bem geral, dando algum repertório cultural, um repertório que você possa utilizar na sua redação. Dando algumas opções também, nós daremos algumas opções de projeto de intervenção. Mas o material está bem aprofundadinho, bem legal para você estudar os temas que achar mais pertinente, beleza? Próximo tema que está aparecendo aí para vocês é saúde pública, amamentação. E nós vamos enlendar ele com um segundo tema. Sim, a questão da amamentação no Brasil, Dengue. Então, a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, ela vai indicar que 31% dos bebês brasileiros, bebês brasileiros, de até 5 meses de idade, não são alimentados exclusivamente com leite materno. Imagine, a recomendação médica é até 2 anos. E as crianças já passam a receber um coche de açúcar enorme e de outras coisas que não deveriam entrar na dieta dela tão cedo no Brasil. Então, nós temos aí um aumento de outros tipos de alimentação, a diminuição da amamentação cada vez mais cedo e isso causa problemas de saúde muito graves. E existe uma questão cultural também em relação à amamentação. É uma amamentação que você vê mal vista, quando é feita em público, a questão do corpo. Porque eu nunca vou entender isso daí, tá, gente? Dá pra entender, né? Eu nunca vou entender esse movimento que acha horrível ou ruim uma mãe amamentar na rua. Pelo amor de Deus. Isso daí, infelizmente, não é bizarro, né? Então, assim, existe uma falta de estímulo, muitas vezes, pro leitamento materno. Como se outras coisas pudessem substituir o leite materno, quando a gente sabe que ele é fundamental. E gerando doenças futuras, né? Tudo bem, então? Então, assim, há problemas que vão surgir neonatais de crianças de 1 ano, 6 anos de idade que não deveriam estar acontecendo. Perfeito. Apenas devido a essa mudança cultural de falta de leitamento, né? E a mudança cultural também gera um outro possível tema que nós colocamos aí pra vocês, que é a questão da obesidade infantil, que sim, é um problema de saúde pública também. A obesidade infantil, ela tem aumentado muito dos anos 90 pra cá, principalmente com as mudanças de hábitos de alimentação do brasileiro. O brasileiro sempre foi aquele cara que almoçava em casa com a mãe, com o papai, enfim, dependente da família. Mas almoçava ali e comia uma refeição feita em casa. Isso é um fato importante. Cada vez mais, hoje, isso é trocado. Você tem a facilidade de pedir um hambúrguer e ele chega na sua casa. E isso faz com que... E dos aplicativos aí, né? Sim, e o McDonald's, e vários outros... Posso falar essas marcas? Então, vários fast foods aí. Vários fast foods que você tem ali um alimento fácil, barato e de péssimo nutrição. E a criança, ela tá suscetível a isso quando não é bem educada pra se alimentar. E essa mudança cultural vem levando as crianças a se tornar obesas e isso causa doenças como apneia, problemas cardíacos, lesões nas relações, diabetes, vários problemas que vão vir muito mais cedo. E isso lá, no futuro, vai reduzir a longevidade dessas crianças. Inclusive, existem alguns programas das prefeituras. Eu posso dizer que a Prefeitura de São Paulo, que eu conheço um pouco mais em relação a alguns programas que existem aqui, que focam um pouco na relação da alimentação, principalmente nas escolas municipais? Sim. Nas escolas municipais. Antes que eu falei errado, é bom sempre dar uma olhada pro professor. Seu alimento orgânico, né? Sim. E também balanceada. Existem alguns programas que trabalham com isso, inclusive na questão de reaproveitamento do alimento. Acho bem legal e também estimula as crianças ali desde cedo. Isso é um lado importante porque a questão da alimentação na escola, ela tem que ter controle. Pra gente ter uma noção, nos Estados Unidos, devido a outros fast food, tem a escola americana que vive de fast food dentro da escola? A geração de americanos atual vai ser a primeira geração que vai viver menos com os pais. Olha que loucura. Quer dizer, a expectativa de vida mundial tá aumentando e a do americano dessa geração vai ser menor do que anterior. Devido à obesidade infantil. Devido ao fast food. Então, fica aí uma dica pra você em relação à saúde pública, em relação à obesidade infantil, que também é um tema que está em alta, que pode ser discutido ao longo da prova e não é muito polêmico no sentido de temas mais ácidos, né? É um tema que dá pra pensar socialmente em como resolver isso pra que as novas e as futuras gerações tenham melhor qualidade de vida, certo? Perfeito. Próximo tema, e antes eu vou dar um panorama aqui pra vocês de algo que eu acho interessante, que são... Ele não é especificamente um tema, tá, gente? Mas por que que eu resolvi trazer isso daqui pra você? Programas de saúde pública. O Brasil, ele tem seis programas de saúde pública que são referências mundiais. E, então, é importante... Então, você pode citar isso. Você tá fazendo essa redação lá, você cita como um exemplo de coisa positiva. Repertório, repertório, tudo bem? Então, o Brasil tem hoje seis programas de saúde pública, focados na saúde pública, que são referências mundiais. E dentro desses programas, você pode citar que esses programas existem, exemplificando caso a temática caia. Então, você vai perceber que alguns desses programas nós falaremos como um possível tema que pode cair no Enem e nos vestibulares. O primeiro programa, dá uma olhada aí que tá aparecendo na sua tela, é o seguinte. O programa Saúde da Família, que trabalha, que trabalha especificamente a medicina preventiva. Então, são médicos da família que acompanham as famílias, que sabem, inclusive, essas questões de saneamento básico, onde essas famílias vivem. O histórico familiar, as doenças que podem ocorrer na tua família. Exatamente. E acaba previnindo algumas doenças. O que gera também, por exemplo, um desafogamento do sistema público de saúde. Porque muitas doenças acabam sendo evitadas devido ao médico da família, o programa de saúde da família. E acaba gerando um desafogamento ali do sistema público de saúde futuramente, certo? Então, é um trabalho preventivo, porque a prevenção é sempre melhor que tratar doenças, não é verdade, gente? Exatamente, com certeza. O segundo programa que nós temos é o programa de vacinação, que nós falamos ali como um possível tema, certo? Já falamos sobre a Antivac, né? Que temos aí, e no Brasil nós temos um programa de vacinação que é reconhecido mundialmente como um dos mais exemplares. Então, é um sistema público de saúde que fornece a vacinação de maneira gratuita e que funciona, beleza, gente? Terceiro é o programa de controle de HIV e AIDS, que garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, tudo bem? Ou seja, a pessoa aqui no Brasil, ela consegue fazer um acompanhamento e aumenta, inclusive, a expectativa de vida, caso ela seja soropositiva, certo? O quarto programa que é o de transplantes. Cerca de 90% das cirurgias são feitas com recursos públicos no Brasil, gente. E falando em transplante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um possível tema também, que é a questão de doação de órgãos. A gente já vai chegar nessa parte. Também somos referências em tratamento contra a hepatite C. Então, nós temos hoje os melhores tratamentos do mundo para os seis genótipos da hepatite C. E só aqui no Brasil nós temos essa referência mundial no tratamento da hepatite C. E o sexto, que também virará um possível tema, que é o controle do tabagismo. Aqui no Brasil nós temos um programa, né, que é sobre o controle do tabagismo, que fez, que implicou diretamente na queda de 36% de percentual de fumantes no período de 2006 até 2017. Ou seja, quando eu falei, a gente estava discutindo sobre isso, você falou que o Brasil é um dos países que menos fuma, né? Sim, o Brasil, comparado a países europeus, por exemplo, tem um projeto de fumantes muito menor. E a queda que nós tivemos nos últimos anos foi de um terço, né? E isso foi feito com conscientização, né? E nós percebemos como, muitas vezes, a luta contra outras drogas poderia ser mais parecida com a questão do cigarro. Porque o cigarro, o que começou a se fazer? Começou a se inibir a propaganda, começou a se conscientizar sobre os problemas dele. Sim. E isso fez cair um terço do uso do cigarro. E não acontece isso com o álcool, por exemplo. O álcool é o álcool que é estimulado com propaganda. Então eu acho muito importante a gente pensar em outras estratégias para outros casos, não só para o cigarro. Do jeito que foi feito aqui, por exemplo, com toda a conscientização, né? Perfeito. Próximo tema? Vamos lá? O próximo tema que está aparecendo aí na tela para vocês é também sobre saúde pública, dependência química e recuperação de pessoas, Daniel. Nós temos aí uma manchete, né? Segundo a pesquisa, 28 milhões têm algum parente dependente de química. O levantamento feito pela Unifesp mapeou os usuários em reabilitação. 8 milhões de brasileiros são dependentes de maconha, álcool ou cocaína. Então nós temos um surto, né? Muito grande já, desde os anos 90, no uso de drogas sintéticas ou não. Não é independente disso. O ponto é que essa quantidade grande de usuários leva uma parte desses usuários a uma dependência que pode ser prejudicial e mais perigosa. No entanto, dessa quantidade grande, nós temos uma quantidade grande de usuários no Brasil e isso torna uma grande problemática, né? Na questão da recuperação dessas pessoas. É um engano pensar que o Brasil é um dos grandes consumidores do mundo, né? A América Latina consome bastante. Só que, sem dúvida, nas Américas o maior consumidor é os Estados Unidos. Então nós temos uma questão internacional, cada vez mais internacionalizada. Não só dos danos causados pelo uso das drogas, que isso já fica muito claro, sendo elas lícitas ou não, ok? Mas também sobre a questão do tráfico, que ele se torna a nível internacional. Devido ao transporte, por exemplo, de drogas do Paraguai para o Brasil. É, entra um pouco na questão da segurança pública, né? E do México para os Estados Unidos. Então nós temos um grande mercado na América, que é os Estados Unidos. E aí nós temos aí uma questão que beira já a questão da segurança pública. Não é apenas uma questão de saúde. Embora seja uma questão de saúde muitas vezes ignorada como uma questão de saúde. Sim, sim, sim. Tudo bem? Perfeito. Perfeito. Certo. Próximo tema na tela para vocês. Os desafios na doação de órgãos no Brasil, Daniel. E aí entra lá em relação, né? Lembra que eu falei de um dos programas sociais. Nós temos um dos programas de saúde do governo, que é realmente a questão do transplante. Bom, o transplante de órgãos, a grande questão dele, para que ele se torne maior do que ele é hoje no Brasil. Depende, a gente varia muito de país para o país, as culturas influenciam muito nisso. Ainda a questão cultural, ela é a grande barreira, né? Há uma moralidade, uma questão às vezes religiosa, né? Que limita a questão da doação. Em 2017, 32.402 adultos e 1.039 crianças estavam na fila de transplantes de órgãos no Brasil. Então é uma grande quantidade de pessoas. E nós tivemos um crescimento nos transplantes de rim, de fígado, córneas. E houve uma pequena diminuição nos transplantes de coração, pulmão e pâncreas. Então nós temos uma quantidade muito grande de pessoas nessas filas. E é muito importante que a pessoa que quer ser doadora, ela especifique para a família como um desejo de ser doador. E hoje, inclusive, você pode colocar no seu RG, tá? Sim. Se você, às vezes existem algumas barreiras até dentro da nossa própria casa. Sim. Então às vezes você tem, por questões realmente religiosas, enfim. Às vezes você tem, você avisa, informa os seus pais que você é doador de órgãos, eles não aceitam e tudo mais. Mas você tem a opção de doar ainda assim. Coloque isso no seu RG. Quando você for renovar o seu RG, você pode colocar lá, doador de órgãos. Então já fica como válido também a sua decisão. Imagina você poder viver sendo o coração de alguém. Ai, maravilhoso. Não é lindo isso? É lindo, claro. É sim. Doem órgãos. Eu apoio isso. Número de órgãos doados no Brasil por ano. Nós vemos aí que temos uma fila de mais de 30 mil pessoas. E a quantidade de órgãos que nós temos doados são aí de 8 mil em 2016. Mas a boa notícia é que tem aumentado. Nós vemos que é uma curva sem dente. Que bom. Vamos lá. Próximo. E muito rápido. Vou senão só uma pincelada nesse tema que eu sempre aposto muito nele. Se não para o Enem para os vestibulares. Que é a humanização do sistema de saúde nacional. Na saúde, a humanização é a busca pelo melhor atendimento aos pacientes e melhores condições para os trabalhadores. Logo, a busca por melhor qualidade nas idades de saúde. O que acontece na humanização da saúde é que muitas vezes o ambiente hospitalar, a forma com que a saúde foi concebida por muito tempo, foi uma forma muito impessoal. Sabe aquela coisa, eu vou no médico, ele nem olhou na minha cara. Então, essa questão da maior proximidade, da questão de carinho maior pelo paciente, de um tratamento mais humano. Exatamente. O tratamento mais humano, ele tem sido colocado nos grados curriculares dos cursos de medicina. Então, existe uma preocupação hoje, não só em curar a patologia, mas existe uma preocupação em criar um método de trabalho que seja mais humano. E isso é um assunto que pode rir bastante. Muito bom, muito bom. Inclusive, tem um programa do Ministério da Saúde que se transformou em uma política pública, que é chamado Política Nacional de Humanização, também conhecido como PNH. Então, fica aí como um repertório, caso você queira exemplificar, caso caiba, colocar aí na sua redação, beleza? Próximo, quase acabando a questão da saúde pública. Ah, esse daí, eu aposto que tem muita gente que está assistindo que se identifica com isso. Com certeza, nós vivemos aí uma sociedade dentro dessa cybercondria, doença relacionada à ansiedade e depressão. Mas é uma coisa mais específica, essa cybercondria. Sim, e eu aposto que você já fez isso. Você está lá com uma dor no ombro, nas costas, ou você está com uma tosse. Aí você vai lá no Google e coloca dor nas costas, tosse. Aí aparece, pode ser câncer, morte, pode ser qualquer coisa, né? O início de uma próxima guerra. Quando você morre por guerra nuclear, você descobre que você pode estar morrendo, entendeu? E isso cria uma sensação nas pessoas de ansiedade, elas ficam deprimidas e não só isso, elas se automedicam. Que é um grande problema, a automedicação. Então, a pessoa passa a se automedicar, a pessoa começa a achar que está doente o tempo todo, porque ela está o tempo todo ali na internet procurando explicações para as coisas que está sentindo. E você sabe, o Google não é um bom médico, ele não foi formado em medicina. Não é formado. E isso é tão comum hoje em dia, e as pessoas chegam no hospital com problemas devido a isso, que existe agora um termo, que é a cybercondria, para determinar a pessoa que tem uma relação tal com a internet, com a informação, que já está no estado de obsessão, de loucura, em relação a estar doente. E há diagnósticos de Google. E só uma pontezinha aí dentro dessa questão de saúde pública, a gente tem também as questões relacionadas a doenças mentais e suicídios. Beleza? Que eu vou deixar mais detalhes sobre essa temática. Isso é muito perigoso, né? A pessoa vai lá e coloca algumas coisas que ela está sentindo e aí aparece. Depressão. Aí a pessoa se declara deprimida. Tem depressão, mas ela nunca foi no psiquiatra. E aí a pessoa passa a tomar remédios. Ou no psicólogo, passa a tomar remédios. Isso é muito perigoso. Perigosíssimos muito, de tarja preta, né? Para uma doença que muitas vezes não existe. Uma patologia que você não existe, mas você está se automedicando, que é um risco. E aí sim você pode gerar uma doença em você. Então cuidado. O Google ainda não é médico. Confiemos nos nossos profissionais formados. Beleza, gente? E já você acaba de descobrir aí, caso você não saiba, que isso já é um termo chamado cybercondria. Show? Inversão da pirâmide etária, Daniel. Aumento da expectativa de vida do brasileiro. Tem uma discussão, eu só vou colocar um ponto aqui. Nós estamos abordando essa questão da inversão da pirâmide, aumento da expectativa de vida do brasileiro em relação à saúde. Então a gente sabe que isso daí acaba reverberando em diversos pontos sociais, em diversas questões sociais. Então a gente tem aí também, estamos debatendo a reforma da Previdência, que também trabalha um pouco essa questão. Nós estamos focando aqui realmente na questão da saúde pública. Tudo bem? Como que esse aumento da expectativa de vida, como que esse aumento na qualidade de vida do brasileiro, o aumento do tempo de vida do brasileiro, reverbera na saúde. Show? Então, a gente até fez uma live sobre inversão da pirâmide etária. Foi. Tem essa live aqui no canal, hein, gente? E o ponto que eu acho interessante aí é o seguinte. Quando você tem uma população que está vivendo melhor, e ela passa a envelhecer, a viver mais tempo, os tipos de gastos que o Estado vai ter com aquela população mudam. No caso de um país como o Brasil, que tem uma população mais próxima dos 80 anos, nós vamos ter um investimento cada vez maior em Previdência, mas também um investimento maior em saúde do idoso, que é uma área específica da saúde, do bem-estar, para garantir que essa pessoa viva até os 80 e tenha uma vida ok até os 80, né? Sim. Então, enquanto o país era um país de crianças e jovens, você tinha certos tipos de investimentos na saúde e na educação. Com o país mais envelhecido, nós vamos ter agora outros tipos de investimentos em áreas da saúde do idoso. Então, muitas vezes, a questão ou a redação vai pedir para você explorar justamente essas áreas, que são principalmente as áreas de bem-estar. Perfeito. Isso, alimentação, exercício, atividades físicas e tudo mais. Certo? Fica a dica aí para vocês. E aí, curtiu a aula? Conseguiu entender? Quais são as suas apostas, né? Eu coloco algumas apostas, coloco dados para que você possa utilizar, né? Autores, algumas coisas que você tem ali um embasamento na hora da redação. O que eu sugiro a você? Anote aqueles que você acha que tem mais possibilidade de cair e estude profundamente sobre cada um deles, beleza? E aqui, ó, vai aparecer embaixo para você o vídeo completo e a playlist com todos esses temas divididinhos para que você assista aquele que mais lhe interessa. Combinado? Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixe de me seguir não, criatura! Um beijo! Até a nossa próxima aula, hein? Tchau! 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 Tchau!